Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal TV Cultura e Turismo Pra você que não é inscrito, inscreva-se e dá aquele like Aí galera, pimenta roxa Pra quem não conhece o pé de pimenta roxa, aí está Essa pimenta aqui arde muito, viu galera Eu dei a bobeira aqui de comer um pedacinho só Mas está ardendo demais aqui, viu Aqui ó, depois que está madura Depois que está madura, ela fica meio vermelhada Aí, ela parece assim ó Pimenta roxa Depois que amadurece, fica vermelha Essa pimenta arde, viu pessoal Essa aqui é doída Isso aqui é um pé só pessoal Olha como é que deu esse monte de pimenta A folhinha dela toda verdinha, bonitinha Mas essa pimenta aqui é doída Muito lindo, né É de pimenta roxa Só aqui no canal TV Cultura e Turismo que você vê umas coisas dessas Pra você que não conhecia pimenta roxa Aí está Olha como é que o pé está carregadinho Até bonito, né Pra quem achava que não existia Pimenta roxa Pimenta roxa Aí está Olha o pézinho Um pézinho só E está carregado de pimenta Esse aqui é o canal TV Cultura e Turismo pessoal Você que não é inscrito no canal Inscreva-se Dá aquele like Compartilhe nossos vídeos aí E hoje mostrando aqui Olha o pé Só um pé Está vendo Plantamos uma semente só aqui E nasceu a espessão de pimenta aqui Bem galera Para esse vídeo não ficar muito longo Vamos estar finalizando por aqui E até o próximo vídeo Não esqueça de se inscrever nosso canal Valeu